O nascimento desta instituição remonta ao século XIX, mas, durante 80 anos, a Academia Brasileira de Letras reagiu à entrada de mulheres. Era uma espécie do clube do Bolinha. Só que, em 1977, esta casa, criada por Machado de Assis, teve que ceder à grandeza da obra literária destas cearenses. O centenário de nascimento de Raquel de Queiroz é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Eu nasci na casa da minha bisavó, dona Miliquinha, na rua Senador Pompeu, 86. Essa casa, durante algum tempo, pertenceu à minha família, depois foi transformada num jornal, o Democrata, era a redação de um jornal, e depois foi demolida. Lá, mas com 28 dias, já fui levada para a fazenda, de forma que o que eu sou realmente é uma sertaneja. A Fazenda Não Me Deixes, de Raquel de Queiroz, em Quixadá, no Ceará, foi construída em terras que ela herdou de seus pais. Seus pais, que a educaram de maneira pouco convencional, bastante liberal, o que a tornou uma mulher à frente do seu tempo. Mas nela, isso era muito natural, muito sem pose, muito sem atitude, tanto que ela detestava quando a chamavam de feminista. Ela dizia que homens e mulheres eram, claro, diferentes, só que os homens é que eram, sentimentais, românticos e idealistas. As mulheres são realistas e pragmáticas. Assim era ela e assim eram seus personagens, desde Conceição até Maria Moura. É Luísa Buarque de Holanda, professora, editora, se dedicou, nos últimos anos, a divulgar, é a grande divulgadora da obra de Raquel de Queiroz, e ela vai explicar para a gente como é que foi essa relação, esse primeiro contato, essa relação de paixão dela com a Raquel. Cara, foi uma paixão, a palavra está certinha. Você sabe que eu tinha um trabalho a vida toda assim com o que está fora do sistema. É sempre favela, poeta marginal, as mulheres, os negros, enfim. Jamais eu chegaria na Raquel, porque a Raquel era acadêmica, famosa, literatura oficial. Eu jamais estudaria a Raquel, eu achava assim tudo meio esquisito. Com a Raquel nunca tinha chegado perto. Mas aí eu fui a um encontro de literatura lá no Nordeste. E a gente pegou o mesmo avião. Quando a Raquel me segurou na mão, eu apaixonei. Mas nunca mais, assim, eu me larguei, ela virou minha mãe de eleição. Ela tinha um calor, uma coisa, que eu acho que é nordestina, uma coisa de mãezona, que eu pulei no colo dela e nunca mais saí. Aí comecei a descobrir Raquel aos pouquinhos, sem aquele preconceito da acadêmica, da grande escritora. E descobri o Nordeste, descobri tanta coisa por trás que eu realmente nunca mais larguei. Nem o assunto, nem a pessoa. Quem era a Raquel? Como é que ela se comportava no dia a dia? Olha, a Raquel era muito engraçada, porque ela era uma mulher tão poderosa, mas tão poderosa, que ela fingia que não era. Então, eu vejo, assim, as entrevistas dela. Ela diz, eu não gosto de escrever, eu não sei escrever, eu sou jornalista, eu vivo de jornalismo, eu não tenho nada a ver com literatura, eu gosto de cozinhar. Ela estava sempre escondendo um pouquinho, porque ela era poderosa demais. Eu sei que para escrever para a Raquel uma cartinha, você só botava o nome da Quixadá. Raquel de Queiroz, Quixadá, chegava lá. Raquel de Queiroz, Quixadá, Nós estamos na varanda da Fazenda Não Me Deixes de Raquel de Queiroz, em Quixadá, no Ceará, com o escritor cearense José Luiz Lira, que escreveu o livro No Alpendre com Raquel, que é sobre a Raquel. Como é que você chegou na Raquel de Queiroz? Olha, eu comecei lendo o 15. Eu já tinha lido o Zé de Alencar, comecei a ler Machado de Assis, Machado, linguajar muito difícil, e de repente encontrei a Raquel com linguajar que eu identificava com todo o meu povo, com toda aquela gente que eu conheço no sertão, na serra, enfim. Me apaixonei pelo 15. Depois escrevi uma cartinha sobre o 15, a carta chegou às mãos dela, ela não era muito de responder carta, mas me telefonou para agradecer, e daí surgiu uma amizade que ainda hoje existe. Qual é a importância da Raquel como escritora? Olha, eu considero a Raquel, eu acho que nós temos três grandes romancistas no Brasil, com todo respeito aos demais. O José de Alencar, que inaugurou o romance, Machado de Assis, que confirmou o romance com o seu realismo, e Raquel de Queiroz, que levou o romance regional à literatura. Eu acho que a Raquel é um dos maiores escritores entre homens e mulheres do século que passou, e ela viveu todo o século, nasceu em 1910, começou em 1930, com o 15, e até 1992 lançou aquele livro fenomenal, que foi o Memorial de Maria Moura. Está tudo pronto? Vou fechar a casa. Não, não. Deixa escancarado para os bichos entrarem. Jurandir de Oliveira é cineasta, é paraibano, e foi em 1999 convidado por Raquel de Queiroz a fazer um documentário sobre seus 90 anos. E daí começou uma parceria que não acabou mais. É. E aí como é que surgiu a ideia do 15? O 15 veio logo depois, a ideia da Letícia Menescal, fazer um roteiro, ela me pediu para roteirizar o segundo romance da Raquel, que era João Miguel. Eu comecei, e quando Raquel soube que eu estava roteirizando João Miguel, a interferiu e disse, não, pede para ele roteirizar o 15. Mandou imediatamente o livro para mim, aquele 15 livrinho. E eu mudei de ideia, porque era praticamente, para mim era uma ordem. Ela disse, esse foi o meu primeiro romance, já houve três tentativas, e essas três tentativas não deu certo. Quem sabe se dessa vez ele não consegue. E conseguimos. Como é que foi trabalhar com a Raquel, que tinha escrito o romance, e você fazendo o roteiro? Você mostrava, ela dizia... É, no princípio eu fiquei com muito medo, mas ela me incentivou tanto que tirou o medo. E a partir de um momento, o incentivo foi maior quando ela começou a dizer, se coloque. A sua origem é muito parecida com a desses personagens. Eu sou filha de um juiz de direito, tive vários privilégios quando criança, vi tudo isso, mas não tive a experiência que você teve no mesmo tipo de sertão que é o Vale do Piancó. Então, se coloque. Se mal lhe pergunto, de que que morreu essa reiça? Mal de chifre. A gente tá tentando aproveitar um tiquinho dela. Você vai comer isso assim, pôde? Joga isso pro Zurubu, que já é dele. Mas já faz dois dias que a gente não come. Tem um resto de carne seca e farinha, a gente reparte. Mas, Chico, o que é que eles não vão comer amanhã? Deus há de dar um jeito. Eu não posso é deixar essa gente comer essa carniça. Domício Praença, escritor, professor de literatura, membro aqui da Academia Brasileira de Letras. Enfim, é um prazer estar aqui contigo. É um prazer em te ver, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho? Tudo certo. Professor, fale um pouco desse, da literatura, vamos dizer, regionalista brasileira, que foi uma coisa muito forte entre a gente e o papel da Raquel nesse tipo de literatura, nesse tipo de escrever, nesse tipo de enfoque literário. Sim. É, a literatura regionalista brasileira ganha muita força, Selmo, a partir de 1928, quando o Zé Américo de Almeida lança A Bagaceira, voltada para o problema da seca. e a Raquel vem em 1930, uma menina de 19, 20 anos, e surpreende a crítica brasileira, e surpreende o público brasileiro com um livro que vai, de certa forma, colaborar para a consolidação dessa perspectiva. Ela lança o 15. E o 15 tem uma curiosidade, porque o título do livro surpreende, o 15. Em princípio, as pessoas podem até pensar que se trata de um personagem, mas é o ano da seca. É o ano de 1915. O lançamento do 15 é ótimo, porque ninguém acreditou que... Ela era muito marqueteira, sempre foi. Então, ela fez o livro e mandou para tudo que é crítico, sem conhecer. O pai publicou, pagou a publicação do 15, e ela mandou para os críticos todos. E aí começa a vir resposta. Isso não é mulher. Isso não é livro de mulher. Isso deve ser um barbudo com pseudônimo. Foi engraçado. Isso aí tem tudo escrito. Era Zé Lins, todos eles dizendo isso. E a Raquel... Por que era livro de barbudo? Era livro de barbudo porque era um livro moderno, porque era um livro sem adjetivos, sem nada daquelas feminilidades que diziam que a mulher tinha que ter. E a Raquel já não tinha no 15, que ela era muito jovem, ela já era moderna.